Você cuida de um paciente que tem a doença de Alzheimer? Então você tem que ficar atenta a algumas questões. Se no dia a dia o idoso começou a ficar mais confuso, mais agitado, ou agressivo, nervoso, triste, andando pra lá e pra cá, pedindo pra ir pra casa, ou de repente tá apático, tá aéreo, mudou. É hora de você observar. Em que momento isso acontece? Mudou o ambiente? De repente ele foi em algum lugar que deixou ele muito desorientado no tempo e no espaço? Tentar compreender o que tá fazendo com que ele tenha aquela atitude, aquele sintoma que até então ele não tinha. E aí a gente tem que ficar atento ao o que pode estar acontecendo, por que que aquilo tá acontecendo, pra agir. Não adianta você perguntar, por que que o senhor tá assim? O que que você quer? Não. Tente usar o método que a gente sempre fala, que é tirar o foco, distrair. Oferecer outra coisa, mostrar uma outra opção, de repente dar uma volta com ele na rua, falar, olha, espera um pouquinho, já estão vindo te pegar. Não adianta falar, aqui é sua casa, você mora aqui, isso é seu, para com isso. Não vai ajudar em nada. Ele não está compreendendo o que tá acontecendo. E você tem que saber todas as diretrizes e as técnicas para cuidar com excelência. Fica a dica aí pra vocês. Vou deixar aqui...